Cumprimentar a Estela, bom dia, bem-vinda ao nosso Tudo às 10. Bom dia, Isabel, bom dia a todos lá em casa, obrigada pelo convite. Obrigada a nós por ter aceito o nosso convite e cá estar para juntos debruçarmos em torno deste tema. Mas quem também juntou-se à família Tudo às 10 para debruçar em torno deste tema é a Quitéria. Bom dia, Quitéria, bem-vinda, boa tarde, assim é que é. Boa tarde. É a força do hábito, não é? Boa tarde a todos. Boa tarde, Quitéria, bem-vinda ao nosso Tudo às 10. Boa tarde, é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Vamos de encontro para aquele que é o nosso prato principal para esta edição e para este tema, que é o sofrimento psíquico. O que é que vem a ser necessariamente o sofrimento psíquico? Bem, nós falamos de sofrimento psíquico quando falamos de um estado em que a pessoa se encontra de angústia, de angústia, de aflição, onde a sua integridade psíquica se encontra severamente abalada. Isto muitas vezes, se não todas, associado a eventos ou experiências pelas quais a pessoa passou. Sem, no entanto, deixar de dizer que o sofrimento psíquico é algo totalmente individual. Portanto, falamos aí da natureza subjetiva. Então, é uma situação em que a pessoa se encontra com a sua integridade psíquica abalada. Quitéria? É mesmo para acrescentar, porque a Estela já definiu isto muito bem, falamos de qualquer situação em que a pessoa esteja a sofrer, esteja ansiosa, esteja desconfortável, sem que este sofrimento, este desconforto possa ser diretamente ligado a uma situação física ou a uma situação orgânica. Ainda que estas situações possam existir, mas não há uma ligação direta a estas situações físicas. Exato. Para a pessoa que está lá em casa e que deve ter visto o programa em que nós tivemos aqui, que nós falávamos de saúde mental, queremos dizer que o sofrimento psíquico é o outro lado da moeda. Saúde mental é saúde, como qualquer outro tipo de saúde. Saúde mental é a parte boa da coisa. O sofrimento psíquico é o outro lado da moeda, que é este desconforto, esta angústia, esta ansiedade, este sofrimento. Exatamente. O que é que provoca muitas vezes este sofrimento psíquico e quais são as faixas etárias normalmente que passam por este transtorno? A resposta mais simples talvez fosse todas as faixas etárias e todos os assuntos. Porque como a Salata vai dizer, existe a parte subjetiva da coisa. Não vai ser o fator em si que vai provocar o sofrimento psíquico. É a forma como eu metabolizo esta realidade. É a forma como eu dou significado a esta realidade. Então, nas diferentes faixas etárias, nós podemos encontrar sofrimento psíquico ligado aos diferentes eventos da vida. Vejamos, por exemplo, o nascimento. O nascimento, normalmente. O bebê tem que nascer, tem que chorar. Este ainda não é o choro da alegria. O choro da alegria é aquilo que aprendemos ao longo da vida. Este é aquele choro instintivo. Nasceu, chorou. Porque mudou de ambiente. Vem de um ambiente escuro, molhado. Provavelmente com muito pouco espaço, sem ventanias e não sei o que. Nasceu para um ambiente seco. Alha cheia de pessoas, de vozes estranhas. Já começa ali a sentir essa diferença. Mas à medida que nós vamos crescendo, o tempo vai passando, vamos desenvolvendo. Estamos passando por fases que implicam eventos desconfortáveis para as pessoas. A forma como se vivencia este evento é que pode trazer sofrimento psíquico. A fase do desmame, por exemplo. É uma fase em que há um certo desligamento entre a mãe e a criança, porque já ela torna-se um bocadinho mais independente, fica mais com outras pessoas. Eu não tenho aquele momento único que é bom, mas que tem o seu tempo. A fase da escolaridade. Muitas crianças vão à escola primária e no primeiro dia é aquela choradeira que vão ver na televisão. Pois. Entretanto, umas vão chorar no primeiro tempo, outras vão chorar 15 minutos, 20 minutos. E é aquela que vai chorar todo dia. Há aquela que vai chorar o dia seguinte também. Há aquela que vai chorar uma semana inteira. Portanto, ainda que não exista uma linha tênue que defina quando é que... Estaríamos a falar de sofrimento psíquico, quando é que não. Há esta perceção, de algum modo subjetiva, de que não se espera que a mesma criança chore durante uma semana por estar a ir à escola. Exato. Que medo já atormentam para ela estar a chorar durante uma semana. E isso leva-nos a ir de encontro àquela questão dos sinais que esta pessoa que sofre de... Deste sofrimento psíquico. Pode-nos apresentar, não é? Sim. Leva-nos a este ponto dos sinais do sofrimento psíquico. Como identificar que esta pessoa... Quais são os sinais que esta pessoa nos apresenta para nós identificarmos que está a passar por uma situação de sofrimento psíquico. Ainda nesta fase da criança, depois a Estela vai falar de outras fases. Ainda nesta fase, o choro, por exemplo. O choro é um sinal de comunicação. Quando a criança ainda não sabe falar, ela fala através do choro. Mostra desconforto, está com fome, está com uma fralda molhada, está com medo, está com sono. Até mesmo o sono, às vezes não sabem lidar com o sono, as crianças choram. Porque está com sono. A gente põe uma posição confortável e ela acaba por dormir. Mas quando este choro persiste para além daquilo que seria esperado. Quando este choro surge em situações em que ele não é esperado. Portanto, há situações em que ele é esperado, mas se prolonga por mais do que o tempo esperado. Há situações em que não é esperado e surge. Por que as crianças choram tanto? É uma fase em que a criança está a expandir o seu conhecimento do mundo. Pois, por exemplo, se pensarmos no círculo do afeto, o normal é... Quando um adulto que é próximo da criança se afasta, ela fica desconfortável. A criança chorou um bocadinho, mas depois a vida segue. Quando este adulto retorna, a criança vai lá, contente, abraça e conta as novidades do dia. Se chegou à altura de contar as novidades do dia. Mas depois ela volta a fazer o que deve fazer. Se esta criança, por um lado, não consegue parar de chorar, não consegue funcionar, porque este adulto afastou-se. Digo adulto porque pode ser a mãe, pode ser a babá, pode ser a irmã, pode ser o pai, pode ser... Depende de quem cuida e quem estabeleceu esta relação profunda com a criança. E quando esta pessoa volta, a criança pega e não larga mais. Este é um sinal. O esperado é que a criança sinta aquele desconforto da separação, pronto, mas passa. A vida continua. Quando esta pessoa voltar, a criança vai lá e abraça e dá o beijinho das boas-vindas, eu não sei o que, mas volta para as suas atividades. Então, estamos a falar do choro, estamos a falar do apego excessivo, estamos a falar das queixas somáticas que não estão lá muito bem justificadas. O que é isto? A criança começa a inventar dores de cabeça, dores de barriga. Nós percebemos que o ambiente em que a criança está inserida não é um ambiente agradável para esta criança. Sim. Porque sempre arranja um motivo para não estar naquele ambiente. Há sempre um sinal qualquer que... Se falarmos da média, por exemplo, estatística, não é o que acontece com a maioria das crianças. Então, é um sinal. Não estamos aqui a dizer que estamos a falar de crianças que têm perturbações e não sei o que. Estamos a dizer que há sinais para os quais devem prestar atenção. O que é que deve estar a acontecer para que esta criança reaja desta forma? Mas isto que, como estava a dizer, depende da idade, depende do contexto em que está a acontecer, depende da educação, do tipo de socialização que a criança vai tendo. Esta ainda é só a fase da criança. A Estela pode falar das outras... A fase adulta, não é? Bem, antes de entrar mesmo para a fase adulta, apenas para acrescentar alguns subsídios. Quando falamos de sofrimento psíquico, nós dissemos claramente que é um estado subjetivo, é individual. Assim, pretendemos dizer que um evento pode causar sofrimento psíquico para mim e não causar para a Isabel o mesmo evento. A Quitéria falou claramente que depende da atribuição que eu vou fazer, depende de como eu vejo esta situação, para além de vários outros aspectos ligados a mim como pessoa. Gostei muito da Quitéria, trouxe aqui o exemplo da angústia de separação e trouxe o choro como um sinal claro. É normal que os bebês chorem e ainda na questão da ansiedade de separação, é um marco de desenvolvimento porque nos mostra claramente que o bebê começa a perceber que não, houve um afastamento. A minha mãe, a minha babá, seja quem for, conforme a Quitéria, diz, ausentou-se. No entanto, é importante prestar atenção até que ponto este choro, esta angústia é normal. E depois, entramos um pouco ainda na infância, antes de falar dos adultos, quando entramos para a fase escolar e feliz ou infelizmente, o mundo atual exerce uma grande pressão sobre as crianças. É engraçado que as crianças têm uma agenda, uau, preenchida, preenchidíssima. Enquanto crianças. Enquanto crianças, mas esta agenda é criada pelos próprios pais e os estabelecimentos de ensino acabam respondendo a esta necessidade dos pais. Mas de alguma forma nós acabamos mutilando, vou emprestar este termo, aquilo que é a própria infância. Porque é na infância onde a criança deve criar, fantasiar, brincar, descobrir o mundo e autodescobrir-se. E ela não tem mais tempo para fazer isto. Para gozar a sua infância. Para gozar a sua infância. E quando for crescido, olhar para trás e dizer, olha, eu brinquei, eu segui, eu trepei, eu tropassei enquanto criança. Perfeito. E esta pressão exercida sobre estas crianças gera claramente um sofrimento psíquico, que muitas vezes os efeitos são vistos a longo prazo. Então, é importante que nós tenhamos atenção aos sinais, conforme a Isabel perguntou, a criança encontra-se normalmente isolada. Terminou aquele cenário todo, preencheu a agenda do dia, a criança está cansada, está isolada, está desmotivada para atividades corriqueiras dentro de casa. Então, são aspectos para os quais nós, como pais, como educadores, encarregados de educação, devemos ter um olhar mais atento, prestar atenção ao que está a acontecer. Muitas vezes, esta agenda é mais para responder ao ego dos próprios pais do que a necessidade da própria criança. Esta agenda vem para, de um certo modo, desenvolver competências na criança. E acabamos descurando daquilo que é o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento afetivo da criança, que também é bastante importante, acaba sendo negligenciado. Entramos para os adolescentes. É a fase da adolescência que é, por natureza, uma fase difícil, turbulenta e difícil, tanto para o adolescente como para os próprios pais ou encarregados de educação. É aquela fase de expectativas, é também aquela fase de descoberta, o próprio adolescente se descobre, aquelas mudanças físicas com impacto psicológico, é a crise de identidade, é a rebeldia, é aquela fase onde o adolescente diz Ninguém me entende. Há muita pressão sobre estes adolescentes e esta pressão, esta incompreensão percebida pelo adolescente, porque o pai está ali a ensinar sobre o mundo, a ditar regras de conduta, mas o adolescente percebe, entramos para aquela questão da percepção do indivíduo, O adolescente percebe aquilo como uma afronta, percebe aquilo como alguém a interferir nas suas vontades, acaba gerando este conflito, lembrando que o sofrimento psíquico está relacionado a um conflito interno. Então, a fase da adolescência é também, por natureza, uma fase que o indivíduo experimenta esta situação de sofrimento psíquico, acaba trazendo sinais claros como a própria rebeldia, a tristeza, a melancolia, a depressão, que muitas vezes, ou algumas se calhar, acaba terminando em comportamentos de risco, até mesmo suicídio. Então, nós por vezes olhamos para o adolescente como rebelde, como violento. Sem perceber que ele pode estar a passar por uma situação de sofrimento psíquico. Claramente, porque a violência, ela em si, é um sinal claro de uma mente em conflito, é a forma pela qual o indivíduo se expressa, é como se fosse um pedido de ajuda, mas se eu não estou aberta, eu não percebo isto, eu vejo aquilo como uma simples violência. Eu acho que o meu filho é rebelde, aquele menino é mal criado, aquele menino é um inconsequente, mas o que está por detrás disto? Então, é importante nós termos esta atenção. E passamos um pouco da adolescência, vamos para a juventude, a fase adulta. Novamente, a pressão está ali, a pressão social. Aqui até podemos tentar discriminar por sexo, a pressão que a sociedade exerce para o homem e para a mulher. É a questão do emprego, é a questão da habitação, as responsabilidades, as meninas, entramos para as diferenças de gênero, por exemplo, as meninas têm aquela pressão para o casamento, olha, já tens 20 anos, já tens 25, já tens 30, todos os anos já tens mais um, não é? Então, não te casas, não tens filhos, não terminas a faculdade e o emprego, a pressão social está lá e nem sempre a pessoa tem recursos internos suficientes para lidar com isto. Para fazer a gerência desta pressão. Para fazer a gerência desta pressão, isto acaba sufocando de alguma forma, gerando este sofrimento psíquico que pode ser apresentado à semelhança das outras fases. Através do isolamento, da desmotivação, é aquele estudante que nós temos na sala de aulas, por exemplo, no ensino superior desmotivado, é aquele colaborador ou funcionário desmotivado e nós achamos que é preguiçoso, que é irresponsável, que não gosta de trabalhar. Então, por vezes, nós precisamos de ir um pouco além, tentar entrar no mundo da outra pessoa para perceber efetivamente o que é que se está a passar. Exato. Após a identificação destes sinais, como estiveram aqui a apresentar, falamos da parte da infância, falamos da adolescência e também falamos da fase adulta. Após a identificação destes sinais nestas três fases, de que forma a família pode ajudar esta pessoa a passar por esta situação? Bem, ainda para terminar a questão das fases, acho que importa falar da fase adulta da terceira idade, porque nesta fase também podemos ter sofrimento psíquico. Imagina, Isabel, uma pessoa que esteve a trabalhar a vida toda, esteve a construir, seja lá o que for, está habituada a esta rotina de pressão para alcançar objetivos por causa das metas ou de lidar com certas pessoas todos os dias e, de repente, ali chegou a fase de desligamento, a reforma. Da reforma. Praticamente estão a dizer, o teu tempo útil, acabou, vá para casa a esperar que a sua ideia chegue. É assim que muitas pessoas encaram isto. E se a pessoa não tiver sido preparada ou não tiver se preparado, se a pessoa não tiver outros interesses, esta pessoa vai passar por uma fase de sofrimento psíquico grave, porque a pessoa já não vê o que vai fazer da sua vida. Você já não tem de acordar às cinco ou às seis, já pode dormir até às dez. Uma rotina que era habitual. O que era? Durante anos. A reforma geralmente chega depois de 25, 30 anos. Então, o que é que eu faço da minha vida agora? E temos também de olhar para o lado familiar, neste caso, em que já não é o tempo da minha mãe, da minha avó, em que mandavam os filhos ou os netos irem viver com a avó e fazerem companhia. Agora, as pessoas de mais idade sentem-se cada vez mais isoladas. Provavelmente também fazemos menos filhos, então pegamos os poucos filhos que nós fazemos. E esta pessoa que de repente é atirada por uma rotina, muitas vezes ociosa ou de marasmo, pode passar por isto. E sente que contribui tanto para a TVM chegar ali onde chegou. E hoje que ela chegou ali, manda o Miro ficar em casa. Já não estou a aproveitar os louros da glória e não sei o que. Então, é importante preparar as pessoas para este desligamento, de tal forma que elas não se sintam inúteis. É possível que, como estava a perguntar, o que é que se faz? Dependendo da faixa etária em que isto acontece, há formas específicas de ajudar. É importante que esta pessoa, por exemplo, que vai ser desligada, passe por um processo de desligamento. Que a pessoa fique a saber, digamos, é no início deste ano, que este ano todas as pessoas que fazem 50, 65 ou 70 anos vão ser desligadas. Dependendo da sua área de especialidade, gostaríamos que esta pessoa servisse de conselheira das pessoas mais novas que vão ficar nesta área. Vá formando estas pessoas. Pode-se pedir a esta pessoa que sirva de consultora da empresa, de tal forma que, uma vez por semana no início, uma vez por mês, depois, até que a pessoa se sinta confortável neste papel. Havendo a possibilidade de incentivar a pessoa a fazer outras coisas, a criar outros interesses, porque existem. Faz jardinagem lá em casa, a gente que tem imenso prazer a fazer jardinagem, aproveita para ler aqueles tívoros muitos que não conseguiam ler enquanto trabalhava, ver novelas, ver séries. Se der para levar os netos para a escola, aí não estou a dizer que é para acabar com o negócio das carinhas escolares. Não é por aí. Aproveitar este período para dedicar-se mais à família, aproveitar este período para dedicar-se mais a si próprio. Faça coisas que lhe dão prazer. Aproveitar estes momentos. Que não tem, que não é para satisfazer patrão. Você é patrão de si próprio. Exato. Aproveite a vida nesses momentos. E, se falarmos dos jovens, como a Stella dizia, boa parte da pressão vem das expectativas das outras pessoas a respeito da tua vida. A vida é sua. Era suposto que outras pessoas vivessem as suas vidas também. Então, é importante que seja centrado, que saiba quais são as minhas próprias expectativas, quais são os meus próprios sonhos. Porque, muitas vezes, nós somos a continuidade dos sonhos dos nossos pais. Se o meu pai queria fazer engenharia civil e não teve oportunidade, vai martelar ali. Meus filhos têm que fazer engenharia civil e acabas fazendo um curso com o qual não te identificas. Por que tens de fazer? Mas, o fato de teres feito este curso com o qual não te identificas, não significa sempre que vais sofrer. Pode encontrar saídas. Se calhar, no meio da... Eu já acompanhei um caso igual. Que esta pessoa foi obrigada a fazer este curso porque o seu pai, na altura, gostava... Não conseguiu fazer. Sim, não conseguiu fazer, mas tinha uma paixão. E porque esta jovem sempre admirou o seu pai e disse, não, eu vou realizar o seu sonho. Entrou, não gostava, mas no meio foi se apaixonando. Então, eu acredito que também isso depende de como cada um encara, como cada um recebe a situação. Não é? Sim. Temos esta imagem que ilustra aqui. Temos um menos e um mais. Significa que, no meu perceber, não é? Cada um faz a sua parte. Nós podemos evitar o sofrimento psíquico, não é? Nós como seres humanos, nós como homens, podemos evitar isso. Cela. Bem, eu não seria categórica dizendo que... Sim. Sim, podemos evitar, mas pode-se sempre tentar prevenir. Conforme disse, os eventos estão lá, as experiências estão lá, tudo vai depender da resposta que eu, Stella, irei apresentar quando esta experiência lá chegar. Aqui, Tere, trouxe a questão do desligamento, temos a questão das doenças crônicas, temos a questão do luto, por exemplo. Então, são experiências que fazem parte da vida, fazem parte de uma sociedade ou de uma comunidade. Podemos criar condições, nós como comunidade, como família, criar condições de ter um ambiente familiar saudável, de ter um ambiente comunitário, familiar equilibrado, que permita que as pessoas tenham recursos internos que as permitam lidar com estas experiências de forma positiva. O choro, o choro é algo perfeitamente normal, o sofrimento face a uma perda, seja ela emprego ou perda de um ente querido, é normal que se sofra porque nós perdemos um objeto de valor. Mas, a partir do momento é que eu tenho dificuldade em lidar com aquilo e este sofrimento torna-se duradouro, esta tristeza, esta melancolia, aqui nós já estamos numa situação efetivamente de sofrimento psíquico. Eu acho que a situação do sofrimento psíquico aqui é maior para mim, por causa do tempo. O nosso tempo, infelizmente, já se foi. Esgotamos mesmo. Quero agradecer a vossa presença no Tudo às 10, dizer que tenho a certeza que os nossos telespectadores do outro lado aprenderam bastante em tono deste tema e voltem mais vezes. As portas estarão sempre abertas para abordarmos estes temas de interesse social. Obrigada. Muito obrigada.